Música Aqui a entrada da sala Aqui Aqui a cozinha Aqui Banheiro Aqui Aqui é o quarto Aqui é o quarto maior 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 O jogo do sete erro Cadê o Essa aqui é a nossa sala Né Acha o cadelo O jogo Ali ó Eu vi uma orelha Você mexer E que é a perna Hein Que que tu faz aí Pérola Hã Mãe Foi o único lugar Que eu achei Mãe Mas credo Pérola Não é o único lugar Lá tá a tua caminha Ó Detalhe né Da bagunça Que eu já varri Ah Tem uma lâmpada aqui Tá aqui a tua caminha Agora Eu vou deixar aqui Diga Diga Amém. 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 Vem, Jaguara. Vem, o que tu faz ai? Tem um dedinho aparelho por ai. Ta louco, olha isso. E ai meu garim, tu ta ai meu filha? Tu ta ai meu menininho? Menini viste ai sua casa nova de boneca, de louça. Vai ficar bom minha criança. Mesmo que eu deixo de passar pra cá? É uma machaca ali ó. Sim, mas ai eu vou ter que botar mais mole depois né? Sim. Vai ter um dedo hoje né? A dedo é esse. É. A gente vai ter que deixar um dedo aí ó. É? Vai ter que deixar um dedinho né? Hum. Vai ter que deixar um dedinho? Ok. Entendeu? Tá. Esse aqui não vai pro... Esse aqui não vai pro... Vai pra rede e o outro vai pra tomada. Ai não tem que chegar nenhum aí. Você quer que fazer isso? Não. Vamos lá também. Vamos lá? Não tem que assistir. Filho! Tchau, tchau. 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 Tchau.